O mês de março tem essa força da expressão da mulher em todas as suas dimensões e a atividade física é um dos pilares fundamentais. A gente quer agradecer demais a participação de todos e o grupo Multiplan, o Parque Shopping São Caetano também que é um colaborador, um parceiro importante dessa estratégia e o resultado disso é não só qualidade de vida, mas o banco de alimentos que você vai cantar. Denise, chama a atenção, né prefeito, a fila para que o pessoal contribua com o banco de alimentos, todo mundo em ordem, tinha uma fila enorme agora há pouco, já está diminuindo, isso que chama a atenção em São Caetano, né prefeito Denise? Sim, com certeza, nossa cidade é muito solidária e antes de pensarem só na atividade física, elas pensaram em contribuir para o banco de alimentos e vão diretamente para as famílias de São Caetano e Caetano. São Caetano, solidariedade, né prefeito? São Caetano é... Solidariedade da veia. É isso aí, pois não. Que avaliação vocês fazem das atividades aqui do mês das mulheres? Olha, as atividades estão acontecendo ainda, né, tem um calendário extenso da área da saúde, tem esse evento que eu acho que é muito importante, uma série de eventos que aconteceram na educação, aconteceram, enfim, todas as frentes que estão envolvidas. Eu acho que é muito interessante que a gente tenha o mês de março, especificamente dia 8, marcando as mulheres, mas acho que é importante essa ação ser perene, né, uma ação sobretudo na saúde da mulher, no respeito, nas causas fundamentais da igualdade de gênero que estão presentes na sociedade de forma geral. Parabéns aí. Parabéns para você e Denise. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.